Então, nessa quinta aula de História da África, iremos trabalhar e refletir sobre o processo que a gente vulgarmente chama de a partilha da África, que vai culminar nas conferências de Berlim, de final de 1884 e até 1885. Eu estou aqui me baseando também no capítulo 14 do Oliver, que se chama Partilha do Mapo, que tem até um retrato aí já das negociações que foram até lideradas, a figura de que está aqui no meio é o Otto von Bismarck, o chanceler da Alemanha recém-unificado, e que, na verdade, esse processo é uma combinação de fatores históricos. A gente viu na aula passada como os interesses estavam se desenhando na África, né? Existia já um crescente interesse comercial, militar, ou seja, de um estratégico em algumas áreas na foz de determinados rios a escoar produtos interioranos e exploração de determinadas a mão de obra e recursos. Isso estava evidente já na segunda metade do século XIX, mas aquelas explorações de missionários aventureiros também trouxeram isso à tona, né? Então, isso tudo vai começando a entrar num contexto já de interesse, crescente interesse de uma política imperialista de países europeus. A França já começa a desenhar um interesse imperialista na sua política interna, na época de Jusferri, isso ficou muito evidente. A Grã-Bretanha, até então, que era grande defensora do livre comércio, também passa a defender um posicionamento mais duro no final do século XIX. O Leopoldo II, dos belgas, ele inveja as colônias holandeses também, busca uma colônia rentável, como os holandeses tinham com a ilha de Java, hoje na Indonésia. E por assim vai, os portugueses tentam manter o que era o Império Ultramarino deles. Então, tudo isso estava culminando no processo que, quando Bismarck, ele convoca essa conferência de Berlim, de final de 1884, era para tentar regulamentar essas reivindicações. Mas a gente tem um cenário de crescente atitude imperialista europeia, não somente em outros lugares do mundo, mas também no continente africano, nas partes mais interioranas. Então, a gente já tinha uma presença crescente de europeus em determinados locais da costa africana, no meados do século XIX. Mesmo porque, e aí eu tenho até um mapa aqui, por volta de 1880, a gente tem aqui já assentamentos, temos colônias ditas europeias, como por exemplo, de britânicos na cidade do Cabo, região de Natal, temos os bois, rancheiros que vão para o interior e assimilam, dominam os cois, os louças. Vai haver guerra entre britânicos e bois contra os zulus, talvez a nação mais organizada, militarizada, que resiste a investida deles. Os bois, eles vão para o interior, aqui na região de Hande, e depois descobrem grandes minas de ouro e diamante, também aqui na região de Kimberley. Isso tudo vai provocar uma série de guerras, na virada dos 18 para 19. Temos a presença portuguesa, que ela é bastante costeira, aqui na região norte-angolana, no vale do rio Kwanza, e também aqui na costa moçambicana, Cabo Delgado e Lourenço Marques, ao longo do rio Zambezi. A presença portuguesa também na Guiné, nas ilhas de Cabo Verde e São Tomé. Temos a presença francesa na região do Congo e de Senegal, ao longo do rio Senegal, que vai ter enfrentamentos com o Império Tocolor, de Futa Jalon também. Os franceses também, desde 1830, já dominando a costa argelina. E o que restava no Império Otomano. As conquistas de Muhammad Ali, em cima do Sudão, quase chegando aqui, já aos reinos lacustres de Bunioro e Buganga. A Etiópia Cristã, ela sobrevive ainda, isolada. Temos os sultanatos do chifre da África, o sultanato de Zanzibar, que vai perdurar até uma agressão anglo-alemã, em 1888. As indicações para os escravos, mão de obra escrava das monoculturas francesas nas ilhas Reunião, por exemplo, que vai começar a mexer no reino merino de Madagascar, que vai resistir à presença francesa até determinado momento. E alguns outros reinos mais interioranos, o Lunda de Luba, o tipo-tipo que ele vem aqui, vindos do interior imediato de Zanzibar, ele constitui um reino próprio aqui na região com o interior. E os califados, o principal canemborno de Socoto, entre eles. E o sultanato de Marrocos, que sobrevive em boa parte independente, até uma decisão tardia dos franceses com acordo com os britânicos, chegarem e tutelarem eles. Então, no geral, a gente tem uma presença ainda esparsa dos europeus. Então, em 1875, você tem a presença já significativa na Argélia de franceses, de colonos, na África Meridional de colonos de assentamento, britânicos, aqueles descendentes dos holandeses, os boas. E já havia resistência como viva entre os cabilas na África Oriental e o interiorano, já era notável. Na África do Sul, de 76, 86, você teve já o deslocamento e resistência de povos que foram, começaram a sentir os efeitos da migração boer e expulsão dos britânicos, os louças, os sotos, os uros. Inclusive, culmina na tentativa fracassada dos britânicos tentarem incorporar a região do Transvaal, que vai resultar naquela guerra entre os britânicos e os boers na Guerra Sul-Africana no final do século XIX. Então, na África Ocidental, a gente tem a presença aí, desde 75, claro, de britânicos, franceses e portugueses. Os britânicos se concentrando aqui na região da Costa do Ouro, hoje Gana, e aí vão enfrentar o Império Achante, a gente viu isso na aula anterior. Tem uma presença pequena aqui em Serra Leô e a região aqui na saída do Rio Níger, isso para controlar o escoamento do óleo de dendê, que desaguava aqui nessa região. Os portugueses mantêm a dominação em Guiné, nas ilhas de Cabo Verde, e os franceses aqui na região de Senegal, e depois eles vão ganhar a presença aqui na região da Costa do Marfim. Além da presença francesa, já estabelecida em Libreville, aqui na região do Gabão e do Congo. Os portugueses também marcam a saída aqui da Foz do Rio do Congo, na região litorânea do que hoje é Angola, além da região da Costa Moçambicana e o Rio Zambese. Mas era praticamente aí a presença significativa europeia até 1875. Então estava evidente, a partir de 1880, que a costa ocidental africana caminhava por uma negociação entre os interesses franceses e britânicos. E os britânicos se retirariam de boa parte da região senegalesa, ou da Gâmbia. Os franceses se manteriam ali na região da Costa do Marfim, e Serra Leó e Costa do Ouro iriam mais para o interesse britânico. Por que eu não falo tanto dos portugueses? Porque Portugal já não era uma hegemonia a ser considerada nas negociações entre os britânicos e os franceses. Tanto que os portugueses, eles recorrem quando vão a Berlim para tentar defender, alavancar seus interesses, eles tentam buscar o apoio britânico. Ou seja, os britânicos que sempre querem manter a liberdade dos rios e a liberdade de navegação. Ora, inclusive, depois eles partem para tentar conseguir a defesa dos seus interesses com o endosso francês. E a política francesa, de maneira didática, ela era muito mais uma política com apoio da marinha e do exército francês, principalmente da marinha francesa. Então, tinha uma conotação já estratégica, militar, a política francesa. Os britânicos não. Os britânicos tinham um veio muito mais econômico e comercial, de tentar ter uma rentabilidade e mínimo envolvimento na sua política exterior. Estamos ainda lidando com a época vitoriana, que eles ainda estavam defendendo a liberdade dos mares, mesmo porque eles dominavam os mares, e também o livre comércio. Então, temos aí duas filosofias que vão ter embate e vão culminar nas negociações de Berlim em diante. O restante da costa africana, mesmo porque a África Ocidental, ela era a parte mais estratégica, valorizada aos olhos de britânicos e franceses. Porque ali você tinha produtos, recursos que eram claramente identificados e facilmente escoados para os mares e depois para o mercado internacional. O restante da costa africana, ela era muito mais uma incógnita. Isso foi deixado bastante aberto. Então, estamos falando aqui a partir dos montes camarões e de Gabão e o Congo francês, numa indefinição. E aqui que vem as reivindicações históricas portuguesas, que vem desde Diogo Cão, do século XVI, falava-se que, olha, temos aqui evidência que temos aqui reivindicações a serem endossadas em negociações futuras. Entendendo que, novamente, Portugal era uma hegemonia menor. Essa região de Zanzibar, que era aquela dinastia de Omanis, que lidava com as cidades-estados costeiras, ela não estava em nenhuma hegemonia europeia. Ela estava ainda numa dinastia árabe, Omane, que foi deixada em aberto até os interesses de britânicos e alemães resolverem essa questão. O chifre da África estava em aberto, apenas com o aparecimento dos interesses italianos, vão ameaçar tentar desarticular o Império Etíope, que vai dar terrivelmente errado para os italianos. E estava evidente que o Império Otomano, que estava já em decadência no final do século XIX, foi deixada em aberto essa questão. Até logo antes da Primeira Guerra Mundial, os italianos vão tentar arrancar o que tinha da Tripolitânia. Os franceses já tinham ocupado regiões aqui de Túnis e arrancam, então, essa região da Líbia para o Império Italiano. E o Egito começa a ser administrado pelos britânicos a partir de 1881 ou 1882. Então, tudo isso estava ainda em formatação. Você tinha, então, a presença portuguesa ao longo do Kwanza, até o lado oriental entre o Limpop e o Houvuma. Isso eram mais resquícios daqueles assentamentos costeiros dos portugueses de séculos anteriores. E como eu falei do Sultanato de Zanzibar, então, 15, 20 cidades costeiras que se mantinham com a escravaria, o comércio com o interior, mas era uma coisa muito frágil ainda. Então, eles deixavam isso para depois ser resolvido no momento posterior. Mesmo porque o Império Britânico, o Império Francês, ele era tão vasto que eles não tinham como resolver na mão militar os problemas de uma vez só. Eram tantas regiões, tantos interesses que eles tinham que concentrar e equilibrar de acordo com os interesses políticos do eleitorado britânico-francês. Então, isso vai ser muito complicado. A França atravessa alguns períodos de instabilidade, há uma guerra franco-prussiana que eles são derrotados frente ao que vai nascer a Alemanha unificada em 1871, a queda de Napoleão III. Depois, eles começam a investir no imperialismo lá na Indochina, no Sudeste Asiático, tentando alavancar a França como também um império tal como o britânico no mundo. Mas, em termos na África, a mudança de cenário ao longo já na... entrando a década de 1880 vai ser com os interesses de um monarca novo da Bélgica. Bélgica é um país que recém tinha se separado dos Países Baixos desde 1830, que vai ser o Leopoldo II. E Leopoldo II, ele invejava muito as colônias holandesas. A rentabilidade, por exemplo, a ilha de Java dava para a Holanda. Então, ele buscou, ele financiou muitos exploradores pelo mundo e depois ele contrata a peso de ouro o Stanley, o galeio Stanley. E o Stanley, ele começa, a partir do que ele tinha de relatos da Bacia do Congo, ele fala, olha, começa a reivindicar essa região, eu vou explorar para vocês e depois os relatos mostravam, olha, aqui é uma quantidade magnífica de recursos. Inclusive, tem relatos de geólogos belgas da década de 50 no Congo que se falava que, e até hoje dá para entender isso, que o Congo, a região do Congo, é um escândalo geológico de todos os minerais, recursos que tem. Isso também vai explicar boa parte da sua tragédia. Mas voltando a Leopoldo II, então, o Leopoldo II, ele financia essas expedições, ele começa a fazer uma série de documentos que eram supostamente assinados como líderes locais, e depois ele forma um estado do Congo, na verdade é muito mais uma propriedade particular, porque o estado belga não se envolve nisso, e aí começa a ter uma série de reações de franceses, alemães, britânicos, que começam a questionar isso, porque eles querem também ter acesso à liberdade de navegação, de exploração. Os franceses já estão presentes ali no Congo, no norte da foz do Rio Congo e do Gabão. Os portugueses mais ao sul também ali na costa angolana. Os britânicos não concordam com essa reivindicação para um país só de uma imensa bacia na região equatorial no continente africano. Então, em 1871, a França já, num novo ímpeto imperialista, ela vai para a região de Túnis, hoje na Tunísia, no norte, e ela declara como protetorado, arrancando isso do Império Otomano. Isso já vai começar a provocar a reação entre os italianos, que já estavam reivindicando no seu processo de imperialismo crescente que eles deveriam predominar sobre a região de Túnis. Alguns começam a argumentar que fazia parte do Império Romano, que era Cartago, e por assim vai. Então, isso irrita profundamente os italianos. Nesse acordo que Túnis vira o protetorado francês, existe um acordo de que os franceses deixariam o Egito num momento de crise para os interesses britânicos. E em 1872, alguns oficiais do Egito, já em decadência, porque estavam endividados, já não tinha aquela organização, o ímpeto da época de Mohamed Ali, e por questões de desentendimento de crédito, de dívidas. Primeiro, os britânicos franceses, eles sufocam a revolta militar, e em último momento, os britânicos, eles se sobrepõem e declaram uma espécie de protetorado no Egito. Isso vai incluir, inclusive, também o Sudão, mais o Sul. tem retrato aqui de Leopoldo II. Eu vou até mostrar aqui para vocês que depois, quando é declarado o Congo como o Estado do Congo, você tem uma série, e isso começa a ganhar a mídia internacional da época. Seja por jornalistas ou missionários, começam a denunciar os abusos da exploração, por exemplo, da borracha, aqui retratada. E era uma coisa terrível, porque os belgos, eles começaram a especificar que cada região tinha uma cota se atendida na exploração, por exemplo, de borracha. E cada região não poderia, as pessoas não poderiam se deslocar de uma região para outra, e cada região tinha essa cota. Se não fosse atendida, tinha castigos corporais terríveis. Então, aqui você tem aqui já no período ainda da colônia, como a colônia belga dessa exploração da borracha, os castigos envolviam a amputação das mãos de quem não atendesse essa cota. Esse aqui é um retrato de Leopoldo II hoje em Bruxelas, que eles, já está escrito o Pardon aqui, que é um símbolo do imperialismo dos mais terríveis na Bélgica. só fechar aqui. Então, a gente tem aqui um desenho dos interesses que vão se culminando. Então, o Leopoldo II começa a agir e foi no meio desse cenário em que os portugueses começam a questionar as indicações de Leopoldo II na região do Congo, porque tinha que ser definido como seria essa bacia do Congo, até onde se estenderia. E aí você tem objeções do lado português ao sul da foz do rio Congo, você teve os franceses ao norte da foz do rio Congo, os britânicos objetando contra questões de livre navegação que não poderia fechar toda a bacia do Congo para a liberdade de navegação comercial. Então, tudo isso culminou em final de 1884 com um chanceler alemão, ele convoca uma reunião de alguns meses a serem resolvidos a questão dos interesses europeus sobre o continente africano, primordialmente ocupando-se da questão da bacia do Congo. Então, tinha que ser resolvida essa questão da liberdade de navegação no Congo e também já seria inserido a questão da navegação ao longo do rio Níger na costa ocidental. Ou seja, teria que ser equacionados os interesses britânicos e franceses em torno da navegação do Níger. E do Níger seria equacionado no sentido de que o alto e o médio Níger ficaria sobre os interesses franceses. E aí, eles teriam uma série de expedições militares para combater os muçulmanos de Sokoto, de Samori e de Tukolô e também na região do Lago Chade. E os britânicos ficariam com baixo custo do rio Níger e o Benoé, que hoje seria a região da Nigéria de maneira bastante simplificada. E no final, o que foi entendido foi que se existisse depois expedições posteriores e isso deveria ser notificado e apoiado por todos os membros principais da conferência. E aí, foi reconhecida a soberania dos invidicações de Leopoldo II sobre o que ele entendia como o conco e o que sobraria para os alemães. Os alemães ainda primeiramente não interessados. É notória até a manifestação de Bismarck que ele fala que o imperialismo alemão além da Europa é uma extravagância. Mas depois a delegação alemã entende que existe alguns aventureiros alemães na África do Sudoeste africano, hoje a Namíbia ou na África oriental. Eles começam a pedir o apoio da Alemanha. Então, é de certa maneira atendido essas invidicações onde não havia nenhum claro interesse nem britânico nem francês. Algumas questões dos portugueses vão ser ignoradas a favor dos alemães. E nessa presença as invidicações alemãs começam a ficar mais complicada a situação do que restava do sultanato de Zanzibar. Porque quando você tem uma reivindicação de alguns aventureiros comerciantes alemães aqui na costa oriental já choca com os interesses do sultanato de Zanzibar. E aí, em 1888, os britânicos querendo garantir a parte mais ao norte da costa oriental africana do que restava do sultanato de Zanzibar, eles enviam uma expedição em comum, então é anglo-germânica em 1881 e é considerada inclusive a guerra mais breve dos últimos séculos que é a guerra anglo-germânica sobre Zanzibar. que dura algumas horas, eles cercam o palácio do governador Omani em Zanzibar, apontam os canhoneiros dos seus navios, bombardeiam algumas regiões e isso já provoca a rendição do sultão de Zanzibar. E termina então aí a dominação Zanzibar e aí é partilhado a parte sul entre os germânicos e a parte norte entre os britânicos e é deixado a parte mais ao sul aos interesses portugueses. Essa conferência na verdade eu estou até enfatizando aqui novamente que não foi atrás de lucros mesmo porque ainda não havia perspectiva de lucros logo na conferência mas foi muito mais uma tentativa de coordenar as indicações europeias no continente. Então ela na verdade foi uma carta de intenções que deveria ser depois concretizada em tratados bilaterais. E as disputas que vão se acirrar depois vai revelar claro a imensa heterogeneidade de fidelidades do continente africano. Você tem estimativas que antes de 1880 a quantidade vamos botar assim a quantidade de entidades políticas porque você inclui desde clãs famílias estendidas nações um pouco maiores que clãs até grandes impérios você tinha em torno de 40 mil entidades políticas na África isso vai se reduzir para 80 50 no final do século 19 então é uma brutal amalgamação de unidades políticas que acontece na África então isso vai e não tem mais como voltar depois isso é algo que vai marcar a história africana não tem como você voltar ao que foi definido você tem muito mais então o processo de junção de várias nações que eram rivais antes dessas negociações europeias e isso inclui questões linguísticas culturais religiosas que se juntam de maneira violenta muito rápida e que hoje você tem até hoje você tem questões de problemas de unidade nacional que está sendo trabalhado com essa questão de nação então voltando vamos voltar para a África Meridional então um pouco mais ao norte da colônia do Cabo o primeiro ministro da colônia do Cabo que era Cessy Robs é um na verdade um 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 empresário que se enriqueceu muito com a situação de diamantes na região de Kimberley ele começa a financiar uma série de expedições a partir da colônia do Cabo de bois ou de britânicos de aventureiros e fazendeiros da região ou de fora do Império Britânico para ocupar as regiões mais ao norte da Rodésia e Bechó na Lândia hoje Botsuana e nessas expedições essas colunas pioneiras que ele falava eles falavam eles começam a entrar em contato e guerra entre os Xônos e Dembélis que vai ter uma série de guerras e o César Wads ele também tenta organizar algumas expedições para tentar incorporar terras que tinham pertencido aos bois aqueles rancheiros que tinham arrancado de outros povos da região do Rând que tinha uma quantidade formidável de ouro então já começa a ter uma série de conflitos de interesses na região mais meridional que vai resultar em uma série de guerras depois não somente entre os bois britânicos como também contra os Xônos Neibélis Usulus da região então a década que vai seguir depois da conferência de Berlim depois de 85 vai ser uma gradativa ampliação dos enclaves interesses costeiros para o interior isso vai ser trabalhado uma série de tratados e acordos principalmente de cunho bilateral o Lord Salisbury que está aí retratado foi a figura chave dessa segunda fase da partilha mesmo porque ele já tinha um conhecimento mais geográfico amplo cartográfico do que os interesses britânicos a serem defendidos e ele primeiro ele entende que os interesses franceses deveriam ser respeitados principalmente na região da África Ocidental ou seja os britânicos conseguiram o que tinham de interesse na saída do Rio Nígia no baixo Rio Nígia e também os franceses ao contrário do acordo anglo-germânico sobre a costa oriental o que restou do sultanato de Zanzibar e a permissão que eles deram para os portugueses permanecerem na costa moçambicana deixaram a ilha de Madagascar para os franceses explorarem e os franceses vão começar a entrar em contato com a monarquia merina no final do século XIX e vão ter embates nos conflitos contra os merinos inclusive aquela famosa rainha malgacha Rana Valona ela vai tentar organizar os malgachos contra os franceses mas no final vira um protetorado francês a ilha de Madagascar fora da costa oriental francesa as reivindicações alemãs são atendidas isso inclui a África Oriental alemã o noro o sudoeste africano que hoje é Namíbia e Tobo e Camarões que fica ali quase que são espaços entre as reivindicações britânicas e franceses na África Ocidental e por fim deixou em aberto questões da Itália que vai começar a reivindicar regiões da Eritreia e depois as agressões que elas vão fazer sobre a Tripolitânia do que restava da dominação otomana então uma série de acordos bilaterais vão ser concluídos por exemplo em 1891 que já começa a definir o quadro de partilha na África Ocidental a França predomina em boa parte aqui em verde e a ilha de Madagascar com compensação de não ter nenhuma reivindicação continental alemã na parte francesa do lado francês os britânicos já tinham a dominada região do Egito e Sudão que pertencia ao Império Egípcio que antes pertencia ao Império Otomano junto com a reivindicação da África Britânica Oriental que seria o Quênia e o Reino de de Buganda Buganda chegou inclusive a ser objeto de contestação entre alemães e britânicos e depois definiu-se que seria um protetorado britânico e na África Meridional que seria uma colônia e depois um país autônomo na coroa britânica e o César Woods ele então dá livre canal para que essa colônia pioneira invadisse até chegar aqui nas regiões mais meridionais da Bacia do Conco os portugueses as suas reivindicações vão ser atendidas apenas em parte desde da África virada para Atlântico aqui no sul da Foz do Congo e também na costa moçambicana além da Guiné portuguesa na costa da África Ocidental o antigo sonho português de unir a costa contra a costa aqui na África Meridional vai ser quebrado com o desrespeito do César Woods com essa colônia pioneira para isso os portugueses protestam violentamente contra os britânicos e chega ao ponto que há um envio de uma esquadra britânica para a Foz do Rio Tejo em Portugal para eles forçarem eles assinarem essa quebra do seu sonho de unir a costa contra a costa com as indicações do César Woods e os alemães ficam aqui no sudoeste africano África Oriental alemã além de presença aqui nos camarões e em Togo outras partes vai ser a entrada tardia dos italianos via a Somália que já tinha definido algumas partes aqui entre os britânicos e os franceses na saída do Mar Vermelho e também na Eritreia depois eles arrancam em 1911 1912 a região da Tripolitânia do que restava do Império Otomano que já estava em franca decadência e os belgas claro são invindicados da região que o Leopoldo II tinha conseguido em 1906 tamanha a exploração comercial brutalidade de Leopoldo II sobre sua propriedade que os belgas eles tomam essa colônia e viram uma colônia belga a partir de 1906 englobando boa parte da bacia do Congo os seus afluentes tirando aqui as regiões reivindicadas pelos franceses do Gabão e também com a foz do rio Congo sendo estabelecida no controle a belga mas respeitadas as reivindicações francesas ao norte e portuguesas ao sul restavam algumas colônias a Liberia que depois vai vir um contingente de ex-escravos da guerra civil americana que se estabelece na costa mas não chega a ser uma colônia americana e a Abissínia a Etiópia que depois os italianos vão tentar invadir via Eritreia a Somália a Somalilândia e depois resulta uma guerra e derrota dos italianos frente aos etíopes nessa região então as contestações elas começam a aparecer então novamente aquela questão da resistência que eu falei na aula passada em Buganda você teve a resistência da monarquia de Buganda contra a interferência alemã e britânica e entre os alemães e os britânicos contestando de quem que deveria ficar aí essa região e aí vai ser resolvido a favor dos britânicos em 1890 e a elite de Buganda ela resiste porque ela entende que primeiro o controle que eles tinham anteriormente e era até interessante no primeiro momento para a elite de Buganda ter os britânicos ou os alemães porque eles ofereciam armamentos modernos que eles poderiam guerrear contra os rivais anteriores contra os bunioros e tamanho era o interesse britânico inicialmente de se aliar a essa elite monárquica de Buganda que eles inclusive nem condenavam a escravidão que Buganda praticava em cima dos bonioros então uma coisa aquela grande retórica anti-escravista britânica outra é quando os seus interesses estavam no local e no geral então depois quando os britânicos começam a resolver quem que poderia ficar ali os interesses na região ou seja a saída dos alemães os britânicos começam então a enviar fiscais militares para interferir nas decisões da monarquia de Buganda e essa elite de Buganda começa a perceber isso e começa então a reagir diante disso então as primeiras resistências que se dá que num primeiro momento não era visto como ameaça porque era vantajoso para as elites locais depois no segundo momento eles começam a perceber que já os representantes europeus locais estão passando por cima dos interesses locais e eles se reagem nesse sentido então talvez seja a primeira grande reação em várias regiões depois na África das elites quando eles percebem que já não tem mais o controle das decisões e nem da arrecadação fiscal do seu reino além de questões da presença da Fandegara militar e também até já uma interferência na educação de locomoção dos recursos de pessoas e por assim vai então os suaíles depois eles são derrotados e depois resulta num acordo anglo-alemão e de Bizânia isso eu já falei anteriormente e uma das resistências mais notadas vai se dar no Sudão o Sudão egípcio mesmo porque era uma região já muito mais difícil acesso os próprios os egípcios eles tratavam o Sudão como uma espécie de colônia até hoje existe aí um grande preconceito entre os egípcios e os sudaneses em relação a isso mas do Sudão começa a vir um movimento messiânico muito forte porque eles acham existe um no sunismo a ideia no final dos tempos de que o Messias iria aparecer no final na turbulência dos tempos de que revitalizaria o Islã na figura do Madi e eles identificam vi algumas marcas no rosto de que um sudanês chamado Muhammed Ahmad seria esse Madi e começa a ter um movimento messiânico em torno do Madi no Sudão e começa a ter então esses Madistas começam a organizar as rebeliões contra o governo colonial egípcio britânico na região e em 81 eles chegam a declarar um estado madista completamente independente do Egito de interferência anglo-egípcia no Sudão a tal ponto que os britânicos no primeiro momento eles tem tanto a resolver em outras regiões inclusive a guerra contra os Assantes por exemplo na África Ocidental entre outros e em 82 eles mandam por exemplo um dos maiores heróis da Inglaterra vitoriana que era o Charles Gordon que tinha lutado na China na repressão contra os Taipins e o Gordon inclusive era chamado Charles Gordon chinês por isso e aí enviam ele para tentar negociar os termos com esses Madistas na capital sudanesa Cartoon e eventualmente alguns Madistas vão lá e conseguem pegar o Gordon os Faquenho eles matam o Gordon isso vai ter um escândalo aqui está retratado o Madi em cima e aqui o Gordon sendo morto pelos Madistas novamente uma ilustração bastante enviesada mostrando os Madistas como selvagens e Gordon como um herói a ser esfaqueado por trás etc só que essas revoltas Madistas elas não vão ser resolvidas prontamente em 1884 você tem reivindicações até dos italianos nas proximidades dos franceses dos belgas nas proximidades meridionais do Sudão e vão falar olha a gente tem que tomar uma atitude porque isso vai se espraiar por todas as regiões então esse estado Madista ele vai pendurar até 1897 quando o Império Britânico finalmente fala olha agora temos que entrar de maneira decisiva e acabar com os Madistas e nessas batalhas a batalha de Ondurman que vai ser uma das finais contra os Madistas perto de Cartoon você tem o relato de um jovem oficial britânico que vai ser o Winston Churchill e ele mostra o poder avassalador de uma metralhadora Maxine contra a cavalaria Madista em Campo Aberto não preciso nem dizer o resultado disso aqui tem um outro retrato do Madi e uma raríssima foto dele raríssima foto dele que foi o que eu consegui achar aqui na internet na época bom outras regiões que eu não eu não eu não deixei de analisar é depois eu volto a ela que vai ser a batalha de Ado dos italianos contra os etíopes mas a segunda década da patria vai produzir desentendimentos para os locais então como eu falei por exemplo na monarquia de Buganda você já tinha o conflito de interesses que afloraram os franceses que estendendo sua dominação da África Ocidental até o interior vai entrar em confronto com os muçulmanos do Império Tucolor isso vai provocar um grande número de baixas entre os militares franceses e o interesse deles era estender a dominação ocidental desde o Vale do Níger até a Agélia e o Lago Chade depois eventualmente do Gabão unificar isso tudo numa grande entidade francesa na verdade o antigo sonho francês era unificar toda a latitude transsaariana chegar até a Somalilândia francesa que hoje que restou é o Tibuti na saída do Mar Vermelho é claro eles vão entrar em confronto com o interesse britânico de estender toda a dominação nilótica aqui do Egito e do Sudão na África a Nordeste e o Salisbury ele atende essas indicações francesas inclusive ele de maneira sarcástica fala que são regiões de solo de fato não cultivável enfim essa velha rivalidade britânico-francesa Leopoldo II a partir de Malebo na região oriental congolesa ele começa a explorar as possibilidades minerais e escoamento da bacia fluvial do Congo então a partir daqui além da cota de exploração da borracha ele começa a identificar as possibilidades minerais aqui na África o Congo oriental desculpa e Rods o premier da colônia do Cabo multimilionário ele tenta então explorar toda a colônia do Cabo e adjacências inclusive as regiões ao norte ganham o nome de Rodese em homenagem a ele e ocupa essas colunas de voluntários brancos para ocupar a região até o Zimbábue que é o Zimbábue e hoje Catanga no sul do Congo então a Peixona Lândia em Odésia e até partes do Malawi que começam a virar protetorados britânicos ora ligados à colônia do Cabo ora ligado aos interesses da coroa britânica e na África Oriental temos estabelecido a Companhia Imperial da África Britânica Oriental que vai receber recursos do governo britânico não tanto que o da África Ocidental que vai criar dois protetorados uma na África Oriental Britânica e outra de Uganda mais no interior em cima do que restou daqueles acordos com a monarquia de Buganda os italianos começam a pressionar os britânicos na região Nordeste eles tentam estender da região da Eritreia para a região da monarquia etíope da Biscínia e eventualmente em 1896 em Ádua os italianos aqui retratados no retrato etíope sobre Menelique II eles enfrentam os italianos e os italianos perdem na Batalha de Ádua porque isso aqui é um retrato mostrando Menelique II já com armamentos treinados modernos e no planalto etíope eles derrotam os italianos os italianos inclusive são forçados a assinar um tratado que eles consideram como uma humilhação frente a Menelique II deixando de reivindicar qualquer pretensão sobre a monarquia etíope e aí cresce uma espécie até de nacionalismo e grande visibilidade da monarquia etíope que nunca sofreu um processo de colonização de imperialismo italiano tanto que depois Mussolini em 1936 ele tenta vingar isso essa humilhação que ele considera que é inaceitável e parte em novas expedições contra a Etiópia nas vésperas da segunda guerra mundial então a Biscina a Etiópia ela não chega a sofrer nenhum processo do imperialismo ela é deixada de maneira autônoma tanto que os britânicos também deixam eventualmente de se interessar por ela os italianos e outros da região e as questões do MAD que foram derrotados eventualmente pelos britânicos existe um episódio famoso em que os britânicos eles mandam um general que é o Kirchner para reivindicar todas as seis regiões e os franceses mandam outro militar para tentar reivindicar essas regiões mais ao norte do Congo para os franceses e ele não consegue e aí você tem então a definitiva reivindicação atendida dos britânicos sobre a religião sudanesa na África Meridional o maior problema foi a questão transvaal então você tinha uma prospecção grande já de ouro e mineração se avolumando na região do Rande isso vai puxar uma série de investimentos da região em estradas de ferro capital internacional o Cessy Rhodes que estava como primeiro ministro ele tenta forçar a mão e tentar reivindicar essa região como parte da colônia britânica e eventualmente ele manda alguns instigadores para abrir uma revolta contra os bois que boa parte deles eram donos dessas terras e eventualmente fracassos tem até uma revista francesa mostrando a prisão dos bois de lideranças pró Cessy Rhodes da região que tentou alimentar essa revolta e eventualmente isso depois vai resultar em outros conflitos em cima dessa região então a região transvaal ela vai ser o foco de guerra entre os bois britânicos e também as nações africanas que tinham ali como os Ulusos os Suazes entre outros que vai resultar na grande guerra sul-africana de 1899 e 1902 e essa guerra foi tão significativa que chegou a mobilizar meio milhão de soldados e mão de obra de todo o império britânico que foi para lá para ser assegurada a dominação britânica dessa região e já nos momentos finais aqui tem até retrato de alguns bois que estavam guerreando contra os britânicos na guerra anglo-sul-africana e até retrato já de alguns Zulus que foram a nação da região da África Meridional mais organizadas que também já tinham entrado em combate com os bois e com os britânicos antes os italianos quase que na desintegração do império otomano eles agem ainda mais depois que eles foram derrotados frente aos etíopes em 1896 eles tentam arrancar o que tinham do restante do império otomano então os otomanos eles tentam pegar eles arrancam a região da Líbia os franceses é aberto a eles a a região do sultanato marroquino inclusive é reivindicado pelos alemães sobre quem que ficaria o sultanato marroquino isso vai os franceses os britânicos concordam via o tratado de Algezias de que o sultanato marroquino deveria ser um protetorado francês e isso vai irritar muito os alemães já depois do início do século XX depois da queda de Bismarck os italianos os italianos eles vão então ter uma presença maior e o que restava seria pequenos e claves principalmente pelas possessões alemãs de togo e camarões que vai ser assegurado até a primeira guerra mundial e a África oriental alemã que seria Tanzânia Tanganyika e Tanzânia depois os reinos lacustres de Ruanda e Burundi ao sul de Buranda e o sudoeste africano Namíbia que ficaria depois da primeira guerra mundial sobre a jurisdição da união sul-africana não mais a colônia do cabo como uma espécie de província da união sul-africana depois da primeira guerra mundial sabemos que depois da primeira guerra mundial os alemães são derrotados e aí se retiram da região do continente africano por fim temos então esse quadro os franceses predominando boa parte da África ocidental o corredor nilótico e boa parte dominado pelos britânicos assim como a África meridional a costa e a contracosta francesa o Congo aos interesses belgas até a primeira guerra mundial a presença da África oriental alemã aqui em Tanganyika e no sudoeste africano que ficaria com a colônia do cabo união sul-africana depois da primeira guerra mundial isso aqui ficaria com os britânicos depois da primeira guerra mundial se bem que teria aí a Liga das Nações a supervisionar isso o chifre da África dividido entre os italianos franceses e britânicos na saída do Mar Vermelho ressalvando aí o Império Etíope que não chegou a ser dominado a presença britânica aqui na Costa do Ouro e na saída do Rio Níger e algumas outras partes que vão ser arrancadas pelos italianos e outras partes como o Rio de Ouro o norte do Marrocos em Melila Ceuta que vai permanecer aí com os espanhóis além da Guiné espanhola esses já são vestígios do que restava das pretensões espanholas e portuguesas da região na África Ocidental então acho que é isso a próxima aula a gente vai ver já como é que vai se dar o processo de consolidação dessas dominações a gente está entrando já num período colonial na África de como que vai começar a trabalhar essa administração dessas indicações que vai ser um desafio são imensos territórios recursos a fiscalizar a implementar ao longo do período já colonial isso vai perdurar até mais ou menos já na Segunda Guerra Mundial que vai começar a ter o período de independência tá bom? então até a próxima aula